Fala galera, tudo bem? Vídeo rápido de notícias hoje por aqui pra falar sobre a estreia de Marcos Buchecha no MMA. Parece que agora vai, o adversário não vai pular fora, adversário brasileiro dessa vez. Marcos Buchecha já teve outros três adversários, todos acabaram não dando certo de certa forma ali. Ele ia enfrentar um senegalês, depois um coreano, norueguês e agora sim o brasileiro Anderson Braddock. Ele é 3-1 no MMA, essa luta acontece no dia 24 de setembro, logo logo, finalzinho desse mês aí. Tem a estreia do Marcos Buchecha, ele que é multicampeão de jiu-jitsu, bicampeão do ADCC, é uma fera no chão. Pode vir muitas finalizações por aí, mas vamos ver como ele vai sair na trocação, né? A gente viu o Rodolfo Vieira um pouquinho, né? A estreia dele no MMA, a ida dele pro UFC, ele ainda tem um pouco de dificuldade na trocação. Vamos ver como que o Buchecha vai se sair, é sempre difícil fazer essa transição, né? A gente viu a Mackenzie também sair do jiu-jitsu, fera no chão, até ela se encaixar na trocação demorou um tempo. Então, o Buchecha tem um caminho ainda pra percorrer. Esse adversário é bom porque, ao mesmo tempo em que ele tem uma experiência, né? Ele é 3-1 no MMA, ele também não luta desde 2018. Então, pode ser que as coisas se equiparem aí, um cara que nunca lutou pra um cara que tá fora de ritmo de luta. Então, vamos ver como que vai ser essa luta, vai acontecer pelo One Championship no dia 24. E eu acho que é interessante analisar um pouco essa trajetória do Buchecha, né? Principalmente porque a gente já tem uma certa experiência, digamos assim, em ver pessoas que se deram muito bem no jiu-jitsu irem pro MMA. E como elas aplicam, cada um aplica de uma forma, né? O seu jiu-jitsu no MMA, o Marcos Buchecha, ele vai estrear pelo peso pesado. Então, vai ser diferente do que a gente viu com o Rodolfo, com a Mackenzie. E vamos ver como que vai ser. Eu tô bem curiosa pra ver essa estreia do Buchecha. Acompanho a trajetória dele no jiu-jitsu. Então, espero que ele também se dê muito bem nesse novo rumo, nesse caminho. Já era pra ter feito essa luta, né? A gente tava esperando aí pra ver se ia ser com um adversário, ia ser com outro. Agora sim, brasileiro é ponta firme. Acho que não vai pular fora desse duelo. E tem tudo pra acontecer essa luta no dia 24. Vamos ficar ligados. Quero assistir. Se der tempo, vamos fazer vídeo aqui no canal pra falar sobre a primeira performance dele no MMA. E eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Buchecha já estreia bem? Estreia com o pé direito? Ou pegar um cara, por mais que ele já tenha uma experiência ali, pode ser que dê uma complicada? Comente aqui. Deixe um like se você gostou desse vídeo. Se inscreva aqui no canal. E até a próxima.